Artigo 136. Salvo disposição de dêem contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável da efetividade, natureza de extensão dos efeitos do ato. Artigo 137. A responsabilidade é pessoal ao agente. I. Quantas infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito, II. Quantas infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar? III. Quantas infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico? A. Das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem. I. A. B. Dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores. I. A. C. Dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra estas. Artigo 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.